Olá pessoal, vou mostrar para vocês como fazer aqui a troca do interruptor manual da FAMI, né? Por esse interruptor inteligente da Domitech, ele é conectado ao Wi-Fi da sua casa e você pode tanto ligar aqui a lâmpada através do aplicativo da Alexa e remotamente também. Então, é bem simples, esse interruptor só tem um botão, né? Só um botão aqui para ligar só essa lâmpada aqui do quarto. Então, vamos mostrar para vocês aqui, nós retiramos este interruptor, vou colocar ele aqui na cama. Então, como é que funciona a ligação? Você precisa aqui de ter, nessa caixinha, precisa de ter a fase, o fio neutro e o retorno. Então, vamos lá explicar um por um. O retorno é o fio azul, você está vendo aqui, ele sai desta posição e, inclusive, aí na caixinha da Domitech, está escrito azul, aí você, esse aqui vai para a lâmpada. Agora, esse preto aqui, ele é o fase, ele é o fase que vem aqui. Você precisa de fazer essa ponte, ele precisa de entrar aqui e precisa de ligar essa perninha nesta segundo, nesse segundo parafuso aqui da tomada Domitech. Precisa de ter essa ponte, tá bom? Isso é muito importante. E o terceiro fio, este preto, é o fio neutro. Não tinha aqui nessa caixinha o neutro, então a gente fez o... Passou ele aqui e tirou a outra ponta aqui, dessa tomada. Nós tínhamos uma tomada aqui, pode se ver. Nós tiramos o neutro dela, onde está com essa fita isolante. Puxou aqui, foi para cima e aqui tem o neutro. Então é bem simples. O que você precisa de ter na tomada da Domitech? Fase, neutro, a outra perna da fase e o azul que é o retorno. Cuidado para não tomar choque, não está ligado aqui. Então é bem simples. Está aqui a tomada. Ela, quando dá tudo certo, quando as ligações estiverem corretas, você irá ver essa luz neon, LED, azul aí aos fundos. Se tiver com algum problema nessa conexão, você não vai ver essa luz. A luz não ficará acesa na tomada, tá? Então é muito importante você prestar atenção. E é isso. No caso, essa é só uma tomada. Eu já fiz um outro vídeo mostrando uma caixinha com dois e três interruptores. O detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês, tome muito cuidado ao apertar aqui o fio, o cabo, neste local, porque se você colocar muita força aqui nesses parafusos, você vai acabar afundando essas plaquinhas. Elas são muito sensíveis e para você colocar o fio aqui dentro também, às vezes a plaquinha que está lá dentro, ela não aperta o fio com força, não aperta, não ajusta, não fica bem apertado o fio e acaba caindo, afundando e soltando, dando mau contato. Então esse é o único detalhe e uma colocação que eu gostaria de fazer para a Domitec. Parabéns a vocês, é uma fabricante brasileira aqui de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Mas, se possível, fazer internamente na placa uma ligação da fase, saindo daqui para cá, para a gente não ter que ficar fazendo essa perninha aqui, tá? Para decomizar tempo, né? Especialmente se você tiver várias dessas tomadas para instalar em uma residência, já iria salvar bastante. Então essa é a dica e eu vou mostrar para vocês agora como é que faz a instalação no aplicativo da Domitec, tá bom? Como você pode aí acionar a tomada à distância pelo aplicativo. Você precisa baixar o aplicativo Smart Live aí na loja da Apple ou na Google, né? Aí você, assim que baixar, você vai precisar de configurar aí o aplicativo na mesma Wi-Fi que estiver aí a tomada, não interruptou. Eles precisam de estar na frequência 2.4. Assim que tiver aberto o aplicativo, você clica em adicionar o dispositivo no topo e vai na tomada e aperta e segura até a luzinha de pareamento acender e ficar piscando rápido. Assim que ela piscar, você vai confirmar no aplicativo que ela está piscando rapidamente. Clicar aí em Next, né? Ou Próximo. Aí novamente vai pedir para você entrar com a senha da sua Wi-Fi, certifique-se que está na 2.4 GHz, né? A frequência. E aperta Next. Você precisa repetir esse passo para todas as tomadas que você for instalar aí na sua casa. Esse interruptor, ele tem dois botões. No caso, ele liga a copa e a cozinha. Nós vamos aí, ele vai atualizar, vai girar aí na tela um pouquinho, né? Assim que terminou, clica em Next, né? Próximo. Aí você pode alterar o nome deste botão, deste interruptor. Esse aí... E aí você vê que já tem o de dois botões e tem o outro interruptor de três botões. Esse de três botões, ele liga a sala, a copa e a área da frente, a varanda. Então, liga três locais. São três botões, né? Que tem na tomada. Então, ele está atualizando aí também. Um é da cozinha e outro é da... Área de serviço. Área de local. Então, aí. Eu instalei três caixinhas. Uma tem uma tomada, que é a do quarto. A segunda tem duas tomadas, dois interruptores, desculpa. Que é uma da cozinha e a outra da área de serviço. E a outra caixinha tem três interruptores, que é sala, copa e área da varanda da casa. Uma coisa que eu gostaria de salientar, assim que você terminar de fazer a configuração completa, faz o teste, né? Liga e desliga e tal. Saia do local, vá para um local longe e desligue a Wi-Fi do seu celular e faça o teste. Se você vai conseguir ligar ou desligar as tomadas, os interruptores, sem estar conectado ao Wi-Fi da sua casa. Por que eu digo isso? Porque eu fiz todos esses testes quando eu estava no Brasil, aí na minha casa. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu fui tentar ligar e desligar as lâmpadas, somente uma tinha ficado realmente conectada com a Wi-Fi da casa. As duas outras placas, elas só ficaram ligadas através do Bluetooth do celular. Então, só estava ligando e desligando quando eu estava com o celular próximo delas. E a parte da Wi-Fi mesmo não ficou ativada. Então, eu não consigo ligar a distância. Por isso que é bom você desligar a Wi-Fi do seu celular só para fazer o teste, para ver se vai funcionar enquanto você está aí. Tá bom? Essa é a minha dica. Eu não consigo ligar.